Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no... é, um vídeo aqui do Pet Simuleiro, beleza? Então galerinha, já vai deixando o seu like e inscrevendo-se no canal caso você não for inscrito, beleza? Porque isso vai ajudar demais e você vai fazer parte A partir do momento que você inscrevesse no canal, você vai estar participando da Família Blog Ou seja, nós todos somos uma família, entendeu? E galera, olha só É o seguinte, como vocês viram aí Eu trouxe uns vídeos aí do Pet Simuleiro pra vocês um dia desse aí Que era retirando todos os meus pets, gastando todo o meu dinheiro Eu tinha mais, sei lá, quantos bilhões aí de moedas da lua E cara, eu gastei tudo galera E eu queria fazer uma coisa diferenciada Só que galera, eu ia começar com essa conta de modo diferente, vamos dizer assim Sei lá, eu ia pegar um pet da hora aí Ou sei lá, eu tava pensando no que eu ia fazer ainda com essa conta, entendeu? Eu tenho uma surpresa pra vocês, então aguardem, beleza? Eu ia pensar em como que ia fazer do início Eu ficando pobre de novo e conseguindo tudo de novo Cara, com uma facilidade, mano Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu vou conseguir isso, beleza? Ó, o carinha tá me cercando aqui já Eu não soube que eu tenho um pet gato, mano Um pet gato é bom, ó Pare de encher meu saco aqui, tá louco? Deixa eu colocar aqui uma coroa aqui no pet gato aqui, galera, ó Vou colocar isso aqui Que dá os dois, né? De cada Então a gente vai colocar no pet gato aqui Pra ele ficar igual já dos dois lados, entendeu? Olha só, ele ficou com dois poderes ao mesmo tempo Aqui, 15.002, entendeu? Isso tá ótimo já O pet gato tá tudo isso aqui pra mim, mano, ó Pet gato forte, mano Ah, você achou que eu tava brincando, né, galera? Mas é o seguinte, galerinha Esse vídeo é um vídeo muito sério mesmo Que eu tô fazendo pra vocês Eu tô dando risada aqui, galera Porque, cara, eu não gosto de trazer problema pra vocês Ou algo assim Mas vocês viram lá que eu dei aqueles meus dominos Até esqueci como que é o nome daqueles pets direto, galera Aqueles dominos, né? Aqueles pets dominos rainbow Pet dominos rainbow Que é aqueles coloridos, sabe? Aqueles que já é rainbow Mesmo sem ser rainbow Tipo isso, entendeu, cara? Nem tô sabendo explicar pra vocês Mas eu vou mostrar pra vocês É basicamente esse pet aqui, galera Eu tinha quase 20 desse aqui Tá vendo, ó É pet rainbow eu chamo ele Então já era Então eu tinha quase 20 desse E eu passei pra minha conta Se eu não me engano, galera Como vocês viram lá no vídeo Foi a Empire Baby Que eu saiba No caso foi a Empire Baby Eu acho, né, mano? É, depois eu vejo o vídeo lá, galera Se eu me esqueço Eu confundo entre Empire Baby e Empire Vovô Galera, sabe quantas contas eu tenho? É aqui do pet simuleiro, galera Tipo, não do pet simuleiro Mas do Roblox mesmo Que eu já usei pra fazer teste Já usei pra fazer, vamos assim, teste E, galera Empire Baby é uma das mais antigas que eu tenho Entendeu? Empire Baby é a mais antiga que eu tenho Ou seja Quando eu passei esse pet pra ele Eu fiz a intenção De depois pegar e fazer o quê? Uma doação pra vocês Dar todos aqueles pets pra vocês Eu sei que tem muita gente que tem pet melhor que aquele Se brincar Mas, cara O que acontece? Como eu queria dar tanto sem aquele pet pra vocês Alguém tem meio que um probleminha, galera Aconteceu uma coisa imprevista aí Que eu nunca achei que ia acontecer, mano Simplesmente Eu perdi a senha, mano Eu não consigo entrar mais naquela conta Empire Baby Eu não consigo entrar de jeito nenhum, mano Já tentei recuperar Mas como que eu vou recuperar Se nem meio eu tenho É... Vinculada naquela conta Eu não tenho meio vinculada naquela conta, galera Ou seja Eu não tô conseguindo entrar mais A senha que eu colocava antigamente, galera Era totalmente Vamos dizer assim Parecida com as outras Mas não era totalmente igual Ou seja, tudo diferente Porque caso seja uma coisa hackeada O cara que hackeia Se ele não consegue hackear Todo meu... Vamos dizer Canal e tudo mais Tudo diferenciado, galera E eu marcava tudo em um... Em uma pasta Vamos dizer assim Do local C E tudo assim, entendeu E eu fazia uma marcação Porque ninguém acessava o meu PC Não tinha como alguém descobrir minha senha A não ser que eu deixasse Algum vírus entrar Ou algo assim Ou seja, do canal Jamais eu deixaria aí, entendeu Ou seja, o que acontece Galera E essa conta aí Vamos dizer assim Eu fiz um vídeo A partir do momento que eu fiz o vídeo Vamos dizer assim Um dia ou dois depois Que eu nem trouxe mais vídeo Do Petsmuleiro Eu tava trazendo só do SuperPoor Eu fui tentar entrar Eu não sei se a minha senha que tá errada Ou se eu tô errando alguma coisa Mas simplesmente, galera Eu não consigo entrar mais Se foi hacker Ou alguma coisa assim Mano, melhor parar, né, velho Tá brincadeira, né, comigo Porque não tem como, cara Ô, seria... Galera, seria impossível Se eu quero que você hackear, mano Pra que ele ia querer um patch assim É isso que eu tô duvidando Ou seja Cara, eu creio que não seja Tipo de hacker Eu acho que... Ou a pessoa achou que tinha muito Robux Ou algo assim do tipo Mas eu não consigo entrar naquela conta mais Eu coloco sempre a mesma senha E não vai, mano Não sei porquê Se eu mudei ou não Eu não lembro Não tô lembrado disso Naquele dia eu posso até ter mudado Não sei Eu nem lembro direito Mas, galera Simplesmente eu perdi tudo Aí muitos vão falar Em parece que tá fazendo fake Sei lá o quê Cara, eu não tô nem aí Pro que o povo vai falar Se é fake ou não Cara, o que importa É o que eu acho, entendeu É a minha opinião O que eu penso É o que importa, entendeu Ou seja, tem muita gente Que vai estar a favor de mim Falando que tá tudo certo Mas pessoas que reclamam Da vida toda, cara Como assim o cara... Ó, a primeira coisa Que passa na cabeça dele É fake É fake Pra ele todo mundo é igual, mano Para com isso Para de pensar assim também, né É bem feio isso aí, cara E o que acontece, galerinha Simplesmente eu não consigo entrar Agora, se vai Quererem acreditar em mim ou não Beleza Eu não tô pedindo ajuda Não tô pedindo ajuda de ninguém Não quero perder aqueles patch Eu só fui a fazer doação pra vocês Acabei perdendo todos eles Eu vou tentar recuperar Nem que eu tenha que procurar Outras coisas melhores Pra tentar recuperar aquela conta ali Entendeu Eu vou tentar Será que eu vou ter que tentar Hackear a minha própria conta, mano Não pensou? Tentar hackear a minha própria conta, velho Seria sinistro, hein Mas como que eu posso provar Pro Roblox Que aquela ali é a minha conta Entendeu? Aí que tá Aquela conta não tem tanta importância Pra mim A única coisa que ela tem lá São aqueles tantos patch lá Quase 20 Sabe por que, galera? Que eu tô falando pra vocês Que eu perdi a senha Vamos dizer assim, basicamente Eu entrei pelo celular Não sei se vocês viram, galera Mas quando eu tava logada Nessa conta aqui A outra conta tava logada também Ou seja, tava pelo celular Não sei se vocês viram no vídeo Mas no celular, galera Eu deixei essa conta Sempre logada lá E dessa vez Eu acabei, vamos dizer assim Que desinstalando o Do Roblox no meu celular Cara, quase arrotei aqui E eu acabei desinstalando O Roblox no meu celular Ou seja Cara, totalmente Saiu minha conta de lá Ou seja, tava com o senha Tudo salvo lá E eu entrava direto Normalmente E não era tipo Sair e entrar, não Ele ficava sempre logada lá Entendeu? Ou seja, quando eu apertasse No ícone do Roblox Já entraria direto Entendeu? Ou seja, galera E dessa vez Não tem como Simplesmente Não sei por que Fui fazer desinstalar Mas eu desinstalei Porque o meu celular também Tava com lentidão Eu nunca tinha gostado de jogar Free Fire O jogo tava fechando sozinho Cara, tem que comprar um celular Diferente, né? Mas não tem como, cara Agora a situação tá terrível mesmo Então é só Então, cara Ou seja, eu perdi Simplesmente perdi Se você acha que isso aqui É uma coisa brincadeira Ou fake Não Isso não importa pra mim Entendeu? O que importa é que as pessoas acham Mesmo que estão do meu lado Que acreditam em mim Entendeu? Ou seja, os que querem Falar da pop-it Ah, é fake É fake Cara, eu tô perdendo nada com isso Pede pra mim É uma coisa que eu vou conseguir de novo É uma coisa que eu vou conseguir de novo Se fosse igual a do meu irmão lá Que foi hackeado Que perdeu Mil e tantos robux Sei lá quantos pets bons Top lá Que ele perdeu Aí era coisa diferente, né, galera? O robux é que você comprou Com o seu dinheiro, cara É diferente Totalmente diferente Entendeu? Ou seja, o cara foi lá Ou roubou ele Entendeu? Fez roubo mesmo Ou seja, cara Isso aí dá muito BO, cara Muito BO mesmo Ou seja Galera Não tem motivo pra alguém Hackear minha conta assim Ou eu ficar ligando pra isso Mas assim Eu perdi Quase 20 pets Rainbow Que é, cara Muito raro de conseguir Muita gente ainda não conseguiu Conseguir um Ou por aí Eu tinha mais Quase 20, galera Quase 20 é muita coisa Até o jogo que me deu também Bastante aí Que eu fiquei, cara Impressionado com a quantidade Que ele me deu Então eu fiquei muito feliz mesmo E galera Querendo ou não Aqueles meus pets Eram os melhores que eu tinha Entendeu? Os melhores que eu tinha Como que eu vou conseguir 8 de novo? Sei que muitos de vocês Vão querer me dar mais tal, galera Ó É o seguinte Eu não vou, mano Tipo Sei lá Forçar a barra com ninguém Sei que muita gente Precisa desses pets também Caso eu encontrar Caso eu vou decidir, galera O que eu vou fazer com essa conta ainda Mas eu tô falando pra vocês, galera Não precisa vir É... Tentar me dar pets assim Porque, cara Eu vou recuperar tudo Beleza? Eu tenho surpresa pra vocês Como eu falei Eu tenho surpresa Então aguardem, beleza? A ajuda de vocês Será bem-vinda Com certeza Eu não sou o cara Que vai torcer O pescoço Falar Não, eu sou melhor que Não, eu sou melhor que ninguém Entendeu? Nós tudo aqui E todo mundo igual Entendeu? Cada um tem sua dificuldade Em algo aqui nesse jogo Ou sei lá Em qualquer jogo do Roblox Não pode levar isso Pra vida real, galera Entendeu? Ou seja Deixar que isso vire problema Pra sua cabeça Deixar que isso vire problema Na sua vida, né No seu dia a dia aí Que, cara Isso não dá certo Isso não funciona pra mim Ou seja O que acontece aqui, cara Aqui fica aqui mesmo Meu canal não vai interferir em nada Entendeu? Ou seja Apenas não vou ter esse conteúdo Pra trazer pra vocês Pega no baúzão Gigante e tal Mas eu tô tentando Trazer uma surpresa pra vocês Então se preparem, galera Muitos podem falar Ah, você pode pegar com o Jeff Claro, eu posso pegar com o Jeff Simples assim Mas como eu falei pra vocês Eu tenho uma surpresa Big surpresa, mano Já deu uma dica Big surpresa Então é nóis, galerinha Deixa muito like nesse vídeo Pra que você possa estar vendo ela Beleza? Ou seja, galerinha Vai vir aí Uma surpresa inédita Também Hoje eu vou tentar trazer pra vocês Algo bem incrível E, cara Vamos se divertir, mano Vamos voltar aí com o nosso dinheiro Eu tô totalmente pobre, galera Eu tô 66 mil só Tenho 156 milhões aqui Do dinheiro da lua Ou seja, se eu comprar com o dinheiro da lua As coisas aí não vai dar muita coisa Entendeu? Vai dar meio que ruim Aqui com essas coroas, galera Eu tenho as coroas ainda Pra me poder coletar também As coroas são boas E eu posso estar coletando aí de boa Se eu quiser Tá vendo? É até veloz pra coletar Olha o cara falando aí pra mim Eu poderia pegar pet com alguém Com as pessoas aí também Conheço muita gente Que poderia me dar esses pets de novo Mas calma, calma Não é pra tudo isso também Eu falei Eu tenho uma surpresa Por isso mesmo Eu não vou precisar agora Beleza, galera? Caso eu precisar de ajuda de vocês Cara, eu vou agradecer Muito mesmo, beleza? Mas ajuda de vocês Eu sempre preciso Então, por isso mesmo Deixa like nesse vídeo Que assim você vai me ajudar Ajuda o que eu quero de vocês Nesse momento Deixa like pra que esse vídeo aqui Sei lá Cheguei pra todo mundo aí Pra todos os inscritos Inscritos verem, né? Será que fui hackeado ou não? Se você acha que fui hackeado, galera Comenta aí embaixo Se você acha que foi apenas Tipo, eu perdi a senha Eu esqueci a senha Eu comentei embaixo Cara, normalmente Eu não esqueço a senha Da minha desconta, né? Eu tenho várias contas aí Não esqueço nenhuma Eu sei todas as cabeças aqui agora Mas essa aí Não consegui nem entrar Simplesmente Será que ela conseguiu hackear Porque eu não tenho Sei lá Ah, vamos assim As verificações de segurança, galera Vamos dizer assim, ela Ela é bem fácil de hackear, mano Bem fácil Só se você sentar a senha já era Entendeu? Ou seja, coisa simples E a senha dela era coisa simples também Tinha a ver com o nome também, né? Mas galera Espero que você tenha entendido Tamo junto, galera Cara, deixa muito like nesse vídeo mesmo Tô pedindo pra vocês E inscreva-se no canal Caso você não for inscrito Beleza? Vamos chegar Arroba 200k Beleza? Tamo junto, galerinha Até a próxima E falou!